...e psicologia, religião, biologia, no que se refere à educação da criança de 0 a 12 anos, e pensando, fazendo a pergunta, a pergunta que faz a gente desenvolver o trabalho, como é que os limites podem, por mais que possa parecer estranho, mas os limites, como eles podem trazer qualidade de vida, desde a infância até a vida adulta. E essa pergunta se desdobra em outra pergunta. Quais os critérios que devem ser usados ao ensinar limites à criança? E aí, esse trabalho, ele defende que a educação da criança, visando a formação cidadã, ela pode acontecer aplicando os princípios bíblicos extraídos da Bíblia Sagrada, numa perspectiva cristã-contestante, respeitando o desenvolvimento da criança, segundo critérios de Piaget e outros teóricos, e discernindo qual a possibilidade de adequação destes princípios bíblicos ao contexto sócio-político vigente, reconhecendo as múltiplas influências da religiosidade matricial brasileira e considerando as possibilidades conferidas a vestido religioso na educação básica. E aí, por exemplo, nós nos deparamos, de acordo com essa pesquisa, que a sociedade atravessa um momento bastante difícil. Se nós observarmos bem, há algumas décadas atrás, nós tínhamos algumas definições. Isso é sim, isso é sábado, isso é desse jeito, não sei o que lá e tal. E hoje, fazer qualquer tipo de afirmação é algo complicado, as perspectivas são muito no aspecto do indivíduo do que do coletivo. E em algumas situações, nós vimos que essa dificuldade, de certa forma, ela não ajuda a gente a botar aquele padrão com o qual nós crescemos. Então, nós estamos, de certa forma, construindo isso de modo que a gente tem vários sentidos, várias direções. E nisso daí, para a gente ajudar a criança de zero até 11 anos, antes de 12 anos, a gente tem um pouco de dificuldade. Por exemplo, se nós observarmos a questão da criança diante de alguns problemas, há um tempo atrás, o adulto falava assim, olha, isso é assim, é assado, faz assim, faz assado e estava resolvido. Hoje, não é simples assim.